Olha só, um barracão de recicláveis pegou fogo ontem à noite na Avenida Leonor Fulaneto Delgado. Nós vamos lá para a Zona Leste. Estive hoje no Filadélfia um abraço a todos os moradores da Zona Leste da cidade. Um abraço ao Jardim Filadélfia, todo mundo de plantão com a gente, hein? Todo mundo de plantão com a gente lá no Filadélfia, acompanhando a repercussão desse caso que aconteceu na noite de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas já tinham se alastrado pelo galpão da cooperativa. Essa aí é a ação reciclar, gente. Quero ser solidário aqui a todos os cooperados que fazem um trabalho sensacional. Meu amigo Toninho, um abraço. Falei com ele hoje. Toninho vai estar conosco amanhã por telefone lá no Manhã Show da Band. Vamos falar com ele sobre o trabalho até que foi feito hoje pela manhã através da perícia da Polícia Civil. Olha só as imagens do incêndio. De imediato os bombeiros foram acionados através do 193. Foram dois caminhões atuando no combate às chamas. Os militares abriram o portão principal do barracão para ter acesso. Porque, gente, estamos falando de uma cooperativa de reciclagem. Imagina só a agilidade que o fogo deve ter se alastrado. Sete militares participaram da ação. Foram gastos 15 mil litros de água em duas horas de combate. Após combater as chamas no interior da edificação, foi realizado o rescaldo no galpão. Ainda, segundo os bombeiros, não tinha ninguém na cooperativa na hora do incêndio. No barracão, o fogo consumiu, além do material reciclável, uma empilhadeira, uma máquina pacotadora e também danificou a parte externa de um caminhão que estava no local. Olha só a imagem que impressionante. Moradores próximos ali do local disseram aos bombeiros que o incêndio pode ter sido criminoso. A Polícia Civil esteve hoje no galpão para apurar as causas do incêndio. Agora fica aí o trabalho que a gente conhece muito da Polícia Civil e em breve teremos novidades sem sombra de dúvidas. Agora, que prejuízo para os cooperados? Um trabalho muito sério por parte dos cooperados, por parte do presidente da cooperativa. Enfim, a nossa solidariedade a todos vocês e contem aqui com o Plantão 47. sete.